Bolo de iogurte mega fofinho e fácil de fazer. Vamos aprender a receita? No liquidificador coloque 4 ovos inteiros, meia xícara de óleo e 200 gramas de iogurte natural. 2 xícaras de açúcar, bata isso muito bem, acrescente 2 xícaras de farinha de trigo, bate mais um pouco e em seguida uma colher de sopa de fermento em pó. Acrescente a raspa da casca de 2 limões e acredite, isso vai fazer toda a diferença no seu bolo. Mistura tudo isso com a mão mesmo, unte uma forma com manteiga, farinha ou com desmoldante da sua preferência e leve o bolo para assar em forno pré-aquecido a 170 graus por aproximadamente 45 minutos. E o resultado é esse, um bolo super fofinho, mega delicioso, fácil de fazer e que todo mundo vai amar. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém e se inscreva se não for inscrito. Tchau!